Salve, salve amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso Virtual DJ, galera. E na dica de hoje, meus amigos DJ, vou ensinar você a criar um botão customizado aqui para que você possa monitorar as informações de gravação no Virtual DJ sem que você precise, galera, vir aqui no painel master e clicar aqui para saber as informações. Toda hora você tem que vir aqui. Então, galera, nós vamos personalizar um botão aqui bem bacana com esta tecla REC e aí você vai estar monitorando diretamente aí no botão customizado aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo DJ, já sabe, deixa aquele like, inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos DJs. Estamos aqui na área de trabalho do DJ e eu vou disponibilizar para vocês, galera, esse script aqui de gravação para você estar monitorando, meus amigos DJ. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Para este vídeo eu vou mostrar para você como monitorar as informações de gravação diretamente no seu Virtual DJ, de uma forma que não exija você abrir lá o painel de gravação. Olha aí, o painel master para você toda hora ficar ali conferindo a gravação do seu set mixado. Isso é bem bacana. Você vai estar ali no contador de REC de gravação, de stop também. Você vai clicar ali para iniciar, para dar o start e também na hora de terminar você já vai estar com aquele botãozinho ali. É só clicar, tá ok, pessoal? Então, meus amigos DJs, lembrando que eu vou deixar para vocês esse script na descrição deste vídeo. Fechou? Então agora, meus amigos DJs, vamos aqui no nosso Virtual DJ. Estamos aqui na tela do nosso Virtual DJ e eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos customizar este botão aqui de gravação, meus amigos DJs, aqui, bem fácil. Antes de nós personalizar este botão, DJ, vamos aqui na nossa engrenagem, vamos preparar nosso set. Maravilha, vamos na nossa engrenagem, vamos aqui em gravar e aqui, DJ, você vai colocar o nome do arquivo que você quer salvar, tá ok? Por exemplo, set do Virtual DJ 2023, você quer gravar em MP3 ou MP4, você escolhe. Então, já fizemos a configuração aqui para você salvar aqui no seu desktop. Olha aqui, eu, por exemplo, vou salvar na área de trabalho, beleza? Então, digamos que você já configurou o seu set, tá certo? Já está tudo prontinho. Agora sim, vamos fazer um botão personalizado aqui de gravação. Então, vamos aqui neste botão customizado, você clica aqui, automaticamente vem aqui, botões personalizados, ok, pessoal? Então, vamos aqui em OK, automaticamente ele abre a função aqui para você. Aqui no nome do botão que você vai colocar aquele script que eu falei para você, que você copiou. Vamos aqui, CTRL V, olha aí que maravilha, colocamos aqui. Entendeu, DJ? É isso aqui que tem que ficar. Para a função funcionar, você vai ter que colocar aqui gravação, record. Olha aí que maravilha, agora sim foi habilitada a função, você viu? Colocamos aqui. Então, o nome do botão é que vai estar aparecendo ali no nosso botão customizado. Olha aí que bacana, nosso custom botão. Então, agora você já pode fechar, meu amigo DJ. Então, meus amigos DJ, depois de ter feito a configuração completinha para você fazer o seu set, aí você só vai vir aqui e clicar aqui, tá ok? Vamos clicar aqui no nosso botão customizado de gravação. Olha, repara que ele está aqui aceso e não começou a gravar. Ele está mostrando aqui REC 002.00. E agora vamos aqui no nosso botão master. E repara que ele também está aguardando o áudio, galera, para iniciar a gravação. Então, agora vamos voltar aqui para o nosso áudio e você vai estar monitorando ele por aqui, galera. É bem simples, olha, vamos aqui disparar uma vinheta e vamos ver. Você dança sem parar ao som do DJ Cleverson Guarujá. Começou já a contagem aqui de gravação, galera. Olha aí, já está gravando aqui no nosso botão customizado, ó. Já está gravando aqui o nosso set que nós programamos lá. Que bacana, né, meu DJ? Então, agora eu vou fazer uma virada. Vamos simular uma viradinha aqui. Pronto. Dei uma cincada aqui só para dizer que eu estou fazendo um set mixado, hein, meus DJs. Bem legal, né? Lembrando que você só vai estar monitorando aqui, tá ok? Olha aí, está gravando aqui. Vamos dizer que está gravando o seu set aqui. Beleza, meu amigo? Aí vamos terminar o set, meu DJ. Vamos terminar, já terminar o set aqui. Vamos mandar mais, disparar mais uma vinheta aqui. Você está conectado com o DJ Cleverson Guarujá. Que bacana, né? E aí eu vou terminar o nosso set. Olha aí, eu já posso clicar aqui direto, meu amigo DJ. Clicou aqui, automaticamente já foi feita a gravação do nosso set. Então, meus amigos DJs, é bem simples, como você pode ver. Este botão aqui é bem eficiente, bem legalzinho. Para você estar monitorando aí o seu set mixado aqui. E estando aqui, mostrando automática aqui, em tempo real aqui para você. Do que você entrar aqui no botão Master. Vamos aqui buscar o nosso arquivo. Onde que está o nosso arquivo gravado? Vamos aqui, ó. Exibir no Explorer. Olha ele aqui, ó. Nosso set está aqui. Então, vamos pegar e vamos subir ele aqui, DJ. Podemos já fechar aqui. E o nosso set foi gravado aqui. Você dança sem parar ao som do DJ Cleverson Guarujá. Beleza? Olha aqui, o nome da música. Está entrando aqui na sequência. Tá bom? Se você fizer um set, ele também vai estar gravando para você. Tá bom? Fazendo as marcações de Q aí. Você está conectado com o DJ Cleverson Guarujá. Que bacana, né, meus amigos DJs? Então, é isso aí, meus amigos DJs. Hoje eu trouxe mais uma dica bem bacana para o nosso Virtual DJ. Para você estar monitorando aí a gravação dos seus sets mixados aí. Diretamente aí no botão customizado aqui com esse botão Hack aí. Tá certo, meus amigos DJs? Diz aí para mim no comentário se também você vai deixar habilitada essa função de Hack aí. Gostaria de saber. Então, se você gostou da dica de hoje, DJ, já sabe. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal para receber mais dicas do nosso Virtual DJ. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.